E aí galera, beleza? O vídeo de hoje aqui é pra você que tem dúvida entre o LG K22 e o LG K22+, aparelhos praticamente iguais, se você pegar na mão você não sabe quem é quem, né? Abrei aqui o aplicativo nos dois, sistema, aqui é o LG K22, aqui o K22+, certo? O aplicativo não mostra correto a diferença do K22 para o K22+, você já viu aqui, 2 GB de memória RAM, o armazenamento aqui total é 32 GB de memória interna, certo? 2 GB com 32, o K22+, 3 GB de memória RAM, armazenamento total 64 GB de memória interna, 3 GB com 64 GB, 2 GB com 32 GB de memória RAM, armazenamento total 64 GB de memória interna, o processador, o processador dos dois é o mesmo, é o Snapdragon 215, os dois são quad-core, certo? processador de entrada, de entrada mesmo, de entrada para baixo, tela, os dois usam a mesma tela, HD, e PS LCD, e PS LCD, a Adreno 308, mesma coisa, bateria, os dois usam a mesma bateria de 3000, por isso esses aparelhos são tão parecidos, Android, Android, é o Android 10 nos dois, a única coisa que muda do K22 para o K22+, é a questão da memória, só, de resto são iguais, K22, 2 GB com 32 GB de memória interna, K22+, 3 GB com 64 GB de memória interna, de resto, são iguais, iguais, entrada de carregamento micro USB, liga, botão de volume, duas câmeras, flash, logo, saída de som aqui, cedo, gavetinha para dois chips, aqui é o botãozinho do Google Assistente, desse lado a mesma coisa, saída de som aqui atrás, do mesmo jeito, e o botãozinho do Google Assistente aqui do lado, e a gavetinha é do mesmo jeito o aparelho, pegaram a carcaça, pegaram a carcaça de um, fizeram o outro, aumentando apenas a memória RAM e a memória interna, de resto, igual, certo, se você tem um valor X para pegar o K22, está em dúvida entre o K22+, K22+, você tem o dobro de memória, 1 GB a mais de RAM, vai ter um desempenho um pouquinho melhor, pouca coisa, mas vale mais a pena o K22+, apesar que os dois aparelhos são muito fracos, muito fracos, o processador de entrada deles aqui é muito fraco, deixa o like e se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!